Gaspar descobre que foi mesmo enganado por Gilda. Agora eu tô livre pra ir atrás do homem que eu quero de verdade. E também o plano que ela escondia. A Gilda nem bem reforçou o casamento com a Céia. Já foi pedir a tutela do Marcelino. Tudo isso pro Dr. Orlando ficar no ninho dela. Ela quer casar com ele, Gaspar. Porque eles é dentro d'água. Mas a Gilda pode esperar, porque eu vou acabar com essa alegria dela. Hoje, Amor Perfeito.